O que é o Senhor? E também Deus tem me ajudado, Deus tem me socorrido, Deus tem usado pessoas para me abençoar, aleluia Jesus. Essa noite eu quero você ficar atento, porque eu sou bem breve na palavra, eu não prego muito, então eu quero que você fique atento, mas Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Josué capítulo 1, o versículo é só o 9. Glória a Deus, amém igreja? Vamos ler? A minha versão, ela diz assim. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Só apenas esse verso, a igreja pode tomar assento nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia a Jesus. A missão de Josué, Josué aqui, ele recebe mais uma missão de muitas, que ele passou, né, esse rapaz, nós conhecemos, né, a palavra de Deus e sabemos que Josué, ele fez muitas missões, mas agora, Josué, ele está com uma grande missão, aonde Moisés é morto e Josué agora, ele tem que substituir Moisés e ele tem que levar o povo à terra prometida de Canaã, a terra que Deus prometeu ao povo, ao povo dele, os judeus, os hebreus e Josué agora tem essa grande missão. E nessa noite eu quero dizer, irmãos, que todos nós, nós também temos missões, nós temos cumprido missões e ela não vai acabar nas nossas vidas e principalmente quando você escolhe esse caminho de seguir a Jesus, de seguir a Cristo, então, Deus, ele vai te dar missões no decorrer da sua vida aqui na terra, ainda que possam ser missões pequenas, coisas pequenas, médias, outros vão receber missões grandes para fazer. Então, você também, nós também, nós também temos missões a fazer, a realizar. E Josué, ele recebeu essa grande missão de substituir Moisés. Irmãos, quando nós vamos substituir alguém que é mais baixo do que nós, fica fácil. Mas, se tratando aqui de Moisés e Josué, ele fica até desanimado, Josué, ele está meio desanimado. Porque se existe uma pessoa que conhecia Moisés, era Josué, que andava lado a lado com Moisés. E ele viu o que Moisés fez, pelas mãos de Deus, usado por Deus, grandes coisas Josué viu Moisés fazer. Então, ele ficava pensando, poxa vida, como é que eu vou substituir um homem desse? Como é que eu vou agora liderar um povo tão grande como esse, como Moisés fazia? E os milagres que Moisés fazia? Um homem que falava e a terra abria sua boca, engolia pessoas. Um homem que abriu o mar com a vara. Um homem que tocou na rocha e saiu água. Então, Josué, ele estava ali, meio desanimado. Porque ele via, que a missão era muito grande. Aleluia, Jesus. E na nossa vida é assim também, irmãos. Se algum dentre vós aqui, receber a notícia hoje. Olha, o pastor Cário, recebeu uma grande missão. E ele vai ter que sair dessa congregação hoje. E você está sendo escolhido para ser o pastor e a pastora deste lugar. E talvez você ainda não teve nenhum cargo na igreja. E você recebe essa missão. Então, você vai ficar temeroso. Você vai ficar abatido. Porque grande é a responsabilidade. Mas Deus sempre, irmãos, vai trazer uma palavra aos nossos corações. Quando a angústia vier nas nossas vidas. Deus sempre vai falar conosco. Ele sempre vai vir para trazer uma palavra ao nosso coração. Sempre nas batalhas que nós enfrentamos. Deus vai aparecer para nos ajudar. É só nós ficarmos atentos e prestar atenção. Ficar vigilante. Porque nesse momento daquela luta, daquele algo que nós passamos com muita dificuldade. Deus vai aparecer para trazer uma palavra. E essa palavra que Deus trazer será uma palavra de ânimo. assim como Ele veio a Josué. Porque Ele viu a situação de Josué ali diante da missão. Que Ele não poderia fugir. Não tem jeito. Tinha que ser Ele e Ele teria que fazer. Então, Deus Ele vem a Josué. E Ele vem com a palavra para animar Josué. Aleluia, glória a Deus. E Ele diz para Josué, Josué tenha bom ânimo. Veja irmãos, que não é animar. Deus está falando para ter bom ânimo. Se animar já é um pouco difícil, imagine ter um bom ânimo. Mas é o que Deus quer. Que nós venhamos ter um bom ânimo. Nós temos que ter um bom ânimo. Aleluias. Para cumprir a missão que nós temos que cumprir. Que com certeza Deus trará sim. E tem para nós missões para cumprir. Então, Deus vem animar Josué. E falar para ele. Olha Josué. Esforça-te. Esforça-te Josué. Sabe irmãos. Muitas das vezes. Nós vamos ter que esforçar, irmãos. Nós vamos ter que fazer as coisas com esforço, irmãos. Talvez. Alguns dias. Alguns momentos. Nós não vamos conseguir. Vim para o culto. Nós não vamos conseguir orar. Nós não vamos conseguir. Ler a palavra de Deus. Nós não vamos conseguir. Fazer aquilo que Deus quer. Nós não vamos conseguir. resolver situações na nossa vida, no cotidiano, no nosso trabalho. Se não houver esforço. Se nós não esforçarmos. Então, Deus diz. Esforça-te. E é isso que acontece, irmão. Muitas das vezes. Nós não realizamos tarefas. E coisas na nossa vida. Porque nós não esforçamos. E por isso. Deus fala para mim e para você. Esforça-te. Esforça-te. Nesse ano. E no ano que está chegando. Para permanecer na presença. Para cumprir a missão que você tem que cumprir. Então, nós temos que nos esforçar, irmãos. É colocar algo a mais. É colocar mais força. Ah, hoje eu não consigo. Hoje eu não posso. Hoje eu não dou conta. Hoje eu não dá. Hoje eu estou assim assado. Mas se você colocar força. Mais força. Você vai conseguir. Se você determinar em seu coração. E se esforçar. Você vai conseguir passar. Aleluia, glória a Deus. Por isso Deus fala aqui para Josué. Esforça-te. Esforça-te. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas dependem de Deus primeiro. Mas ela depende de nós. Entende? Veja aqui no verso 3. O que ele diz. Todo lugar que pisar a planta. Do vosso pé. O vô-lo tem o dado. Como herança. Então, preste atenção. Tudo depende de nós. Por quê? Porque Deus, ele já fez tudo, irmãos. Deus não tem dependência de nada. Tudo já está pronto e feito para com Deus. Então, só basta o homem fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque a parte de Deus sempre está pronta. Já está pronta. Deus não é como nós. Deus, ele tem todo o controle e todo o poder. Aleluia, glória a Deus. Ele não precisa de tempo para fazer. Para realizar. Ficar dependente. Não. Deus já está pronto todo o tempo. Nós sim, nós somos dependentes de situações. Mas Deus não. Então, tudo precisa da nossa ação. Veja que Deus dá a terra. Não, eu prometi, vou dar. Mas o povo, Josué, tem que pisar na terra. Tem que entrar na terra. Onde tem inimigos. Que eles terão que lutar. Guerrear, fazer guerras. Arriscar suas vidas. Veja que não é de mão beijada. Não cai do céu. Para eles a terra. E assim também são as coisas para nós aqui na terra. Não fica sentado esperando cair do céu, não. Nós temos que agir. Deus já está pronto. A parte de Deus já está pronta. Aleluia, glória a Deus. Então, tudo nós temos que agir. Como é que uma pessoa vai ser médico? Deus vai fazer uma pessoa ser médico. Se aquela pessoa não estuda medicina. Se ele não sabe medicina. Ele tem que estudar. Como é que Deus vai fazer de uma pessoa motorista? Se ele não vai aprender lá dirigir. Se ele não faz a ação. Não, eu vou lá pegar aula. Eu vou aprender. E Deus vai abençoar. Deus vai abrir as portas e me ajudar no que é necessário. Eu vou passar e vou tirar aquela carteira. E vou ser o motorista. Então, depende de nós. Não pense que Deus vai só ficar esperando e orar e cair do céu. Não. Tem que haver uma ação. E Deus já está pronto. Tudo que Deus tem para nós já está pronto, irmãos. Talvez, tem alguém aqui, que ainda vai ser algo. Ele vai ter uma formação. E Deus já lá está pronto. Só está esperando essa pessoa. Está dependendo dele. Deus já... Para Deus já está pronto. Não, essa pessoa já é doutor. Para Deus. Mas só que a pessoa não tomou a atitude de ir lá ainda e fazer o que tem que fazer. Está só esperando. Não vai acontecer. É assim que Deus fala aqui para Josué. Josué, você tem que pisar na terra. Você tem que entrar lá. E o pior de tudo, irmãos, é que lá tem inimigo. Tem adversário. Não é só chegar lá e entrar e dar uma passeadinha, não. Tem que ser com luta. Tem que ser com esforço. Por isso que Ele está falando. Esforça-te, Josué. Esforça-te. Aleluia. Glória a Deus. Então, a igreja precisa esforçar para sair do desânimo que se encontrava Josué nesse momento da missão. Porque o que nós vemos hoje, irmãos, na nossa vida é um desânimo. Nós estamos desanimados. Nós, como igreja, nós estamos desanimados, sim. Aleluia. Glória a Deus. E é preciso nós esforçarmos para haver ânimo de nós. Tem que haver bom ânimo na nossa vida. Para nós darmos a caminhada para prosseguir com Jesus Cristo. A igreja precisa animar. E Deus sempre tem uma palavra para nós animar. Deus sempre vem falar, assim como Ele falou com Josué. Ele chegou em Josué, viu a situação. Ele falou com Josué. Anima-te. Esforça-te. E para nós também não é diferente, irmãos. Deus sempre está falando conosco. Aleluia, Jesus. Deus sempre traz uma palavra para nós. Mas a igreja continua desanimada. Glória a Deus. E Deus, Ele fala com Josué. Josué. Não se preocupe. Eu sempre vou estar com você. Deus fala que sempre vai estar com Josué. Josué crê e verdadeiramente Deus estará com Josué nessa missão. E assim também é para nós. É para a igreja, irmãos. Deus está conosco. Apesar que, às vezes, nós não acreditamos, nós não confiamos, desesperamos. Em certos momentos, não confiamos em Deus. Mas, Deus, Ele está conosco, irmãos. Muitas das vezes, nós ficamos aflitos, né? No nosso trabalho. Na nossa área de serviço. Tanta competição. Problemas chegando. Porque existe competição, irmão, no trabalho. Você está ali trabalhando. Existe uma competição. Onde, no local, seu de trabalho. E nós, nos abatemos muitas vezes, né? Com isso, ficamos preocupados. Mas, não deveríamos ficar. Porque, Deus, é conosco. Deus, é que vai fazer a diferença lá no seu trabalho, na nossa vida. Se nós confiarmos, é claro. Se depositarmos a confiança no Senhor. Tudo vai dar certo, irmão. Nós não vamos naufragar. Se nós botarmos a confiança no Senhor. Ainda que, ainda que tenha uma imagem. Ainda que pareça. Que nada vai dar certo. Que tudo está ao contrário. Mas, se a confiança estiver no Senhor. Vai dar certo no final. Aleluia, Jesus. Porque, às vezes, nós olhamos. Não, é impossível. Não, não tem jeito. Não dá. Mas, com Deus, dá. Deus vai provender-se a tudo. Deus estará conosco ali, irmãos. Mas, é preciso a nossa parte. É preciso fazer, né? A nossa parte. Glória a Deus. E, Ele vai falar também para Josué. Josué. Não se preocupe também. Que, ninguém vai ficar de pé diante de ti. Olha só o que Deus fala para Josué. Ninguém. Ninguém vai ficar de pé diante de ti. E, Josué pegou esta palavra. E, viveu esta palavra. Josué venceu as batalhas. As guerras. Ninguém ficou de pé diante dele. Aleluia. Glória a Deus. E, Deus também, tem essa promessa para nós. Ninguém vai suster. Ninguém pode destruir, irmão. O homem de Deus. A mulher de Deus. Por quê? Porque, ainda que, ainda que alguém tire a sua vida. Se você for de Deus. Aleluia. Que nem o Fernando estava falando aqui. O Diácono Fernando. Você estará indo para o céu. Entenda. Quando você está com o Senhor. Se o Senhor permitir. Que alguém tire a sua vida. A nossa vida. Ainda assim, nós seremos vencedor. Glória a Deus. Por isso que esta palavra. É para nós também hoje. Ninguém vai se suster diante de nós. O Diabo não vai se suster diante de nós. Se estivermos firme com Jesus. Na presença dele. Aleluia, Jesus. Aí, nem mesmo a morte. O nosso último inimigo. Não vai nos vencer. Glória a Deus. Por quê? Porque ninguém pode vencer. A mulher de Deus. E o homem de Deus. E Josué recebeu essas promessas. E cumpriu a sua missão. E Deus também espera. Que nós venhamos receber. Essas palavras. Essas promessas. E também vencermos. Vencer a nossa missão aqui na terra. Aleluia, Jesus. Grande foi a dificuldade deste ano de 2023. Nós sabemos. E grande será também no ano que vem. Glória a Deus. Mas nós temos que permanecer nesta palavra. Aleluia. Se ficar de dia e de noite meditando. Ele falou para Josué. Josué medita de dia e de noite nesta palavra. Para quê? Para que você não desvinda nem para a direita nem para a esquerda. Para que você não saia da minha presença, Josué. E é isso que Deus quer da igreja. Que não saiam da presença dele. Porque fora da presença de Deus, irmãos. Você é um alvo fácil de se abater. Na verdade, fora da presença. Você já é um alvo abatido. Não é fácil não. Já é um alvo abatido. Fora da presença de Deus. Você não tem mais garantia. Fora de Deus. Fora de Jesus Cristo, você não tem garantia. Você tem que estar debaixo da presença dele. Cuidar para cumprir a lei do Senhor. Como ele ensina Josué. Josué, cuida para você permanecer nessa lei. Que aí você será bem sucedido. Você vai andar prudentemente. Aleluia, Jesus. E Deus quer isso para nós. Que nós venhamos andar prudentemente nessa terra. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos. Glória a Deus. Para finalizar. E ali, já tinha. Já tinha duas tribos e meias. Que já tinham conseguido a terra. Já estavam descansando muito bem. Né? Mas só que Deus deixou o recado. Por Moisés. Para Moisés. Passou para Josué. Olha. Vocês que já conseguiram a terra. Vocês agora vão ajudar seus irmãos. Vocês vão sair dos valentes. Vão deixar suas mulheres. E vão passar na frente. E vão ajudar eles. Conseguir também o descanso que você está tendo agora. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E isso, irmão. Vem também para a igreja. Cada um de nós tem que ajudar uns aos outros. Cada um com o seu dom aqui. Tem que ajudar uns aos outros. Talvez você pode aqui dizer. Aleluia. A minha casa, a minha família está toda na presença de Deus. Mas a sua missão não acabou, irmão. Por isso. Porque toda a sua casa serve a Deus já. Toda a sua família é de Deus. Está maravilhosamente bem na sua casa. Não quer dizer. Que você não vai continuar a batalha. Ajudando os irmãos. Então, nós temos que ajudar uns aos outros. Como fizeram aqui. Eles largaram as suas esposas lá, né. Largaram as terras, os gados. E foram lá lutar, batalhar. Para conseguir a terra para os outros. Das outras tribos. Aleluia. Para que eles também tivessem descanso. Então, nós temos que fazer isso como igreja, irmãos. Nós temos que ajudar uns aos outros. Usando o talento, o dom. Que cada um tem aqui. Temos que... Não podemos ser egoístas, irmãos. Temos que orar por alguém. Temos que louvar por alguém. Temos que pregar por alguém. Temos que ajudar os nossos irmãos. Na caminhada. Ajudar a levantar, né. Hoje aqui um grande exemplo. Graças a Deus. O Fernando se afastou brevemente. Foi brevemente que ele se afastou. Graças a Deus que ele está aqui de volta. Graças a Deus. Eu sei que pessoas oraram pelo Fernando. E é isso que tem que ser feito, irmãos. A igreja tem que fazer isso. Nós temos que orar um pelos outros. Não adianta... Fazer acepção de pessoas, irmãos. Você tem que orar por mim. Você tem que orar pelo pastor. Pelo copastor. Pela missionária. Pelo irmãozinho. Por todo mundo, irmãos. Não é ficar quieto. Porque o diabo, ele lança isso nos irmãos. Para que nós ficamos amarrados. E não conseguimos orar por uma pessoa aqui da casa da igreja. E o diabo acaba ganhando força. E o irmão que já está fraco, talvez, por algum motivo. Acaba caindo e se afastando. Aleluia, Jesus. E não conseguindo a terra prometida. Porque a terra prometida nossa hoje é o céu. É a salvação. Para eles era a terra. E os irmãos ajudaram a conseguir essa terra lá. Todos conseguiram. E aqui também, irmãos. Não é diferente. Nós temos que conseguir. E só através da ajuda. Uns ajudaram os outros. Porque aqui, irmãos. Tem várias pessoas de vários dons. Existem vários dons. Cada um pode ser usado por Deus. Para ajudar, de certa forma, alguém aqui, irmãos. Tem gente que sabe, por exemplo, conversar com uma pessoa. Uma conversa de ânimo. De animar ele, né? Tem outros que já ora por aquela pessoa. Tem outros que chega com ajuda. Então, existem várias maneiras de ajudar uns aos outros. E é isso que Deus quer. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Ninguém sem o descanso do Senhor. Igual ele fala aqui na Bíblia que todos, né? Iriam ter descanso depois que ocupasse a terra. Aleluia, glória a Deus. Então, ore. Ore para o seu irmão. Ajude. Ajude. E esforça-te. Como Josué fez. Josué conseguiu. Por quê? Porque ele se animou. Ele teve bom ânimo. Ele se esforçou. Ele recebeu aquela palavra. Que hoje nós pregamos aqui, irmãos. Parece simples. Parece uma palavra simples. Aqui que está sendo pregada. Mas eu digo para você. Que esta palavra tem poder. Esta palavra é do Senhor. Esta palavra não é minha. Esta palavra é de Deus para o seu coração. Porque se você se esforçar e se animar. Aleluia. Deus será contigo. E você vai passar essa dificuldade, essa luta. E vai vencer. E você vai se alegrar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A palavra não é do presbítero. A palavra é de Deus. Para o seu coração. Porque a minha palavra não vale nada. Mas a de Deus tem poder. Para te libertar e te livrar. Aleluia. E para que você vença ainda nesse ano, irmãos. Porque o diabo não está querendo derrubar alguém esse ano ainda. Você pensa que ele já desistiu? Vou deixar para o outro ano. Não. Ainda ele está querendo neste ano. Derrubar alguém. Matar alguém. Então fica com esta palavra. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não espante. Não pasme diante do inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Fica com esta palavra nesta noite. Tchau. Tchau.